Após sofrer um acidente, Vera perdeu uma das pernas. Desde então usa uma prótese e passou a enfrentar diariamente o preconceito e lidar com o capacitismo. Eu pratico surf, eu sou uma pessoa que pratica esse esporte e já me deparei com as vezes fotos que são inadequadas. A pessoa faz aquela festa, nossa, como se fosse algo muito demais. É pensando justamente em garantir mais inclusão e os direitos civis que o governo federal vem trabalhando desde maio e deve lançar ainda este ano a segunda edição do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limites 2. Esse diálogo aí entre como construir uma cultura política, uma cultura e conhecimentos a respeito da deficiência que impactem na melhoria da qualidade da população com deficiência. A população das pessoas com deficiência está mais presente nos territórios mais empobrecidos. Ela está presente e é muito mais difícil superar esse capacitismo quando se tem outras opressões que se intercalam aí. Nesta terça-feira, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, esteve na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, para debater sobre o tema. Ele destacou a importância da universidade pública e falou sobre as ações previstas na nova edição do Plano. Acho que a grande novidade que nós temos agora é o fato de que todas as ações são o que a gente pode chamar de interseccionais. Elas envolvem também particularidades em relação às políticas públicas feitas para as pessoas com deficiência. Então, questões de raça, gênero, enfim, elas vão ser levadas em consideração. O que a gente quer é discutir, refletir, como fazer políticas públicas que efetivamente alterem esse estado de coisas, alterem essa cultura política que ainda desvaloriza tanto as pessoas negras, as pessoas com deficiência e todos os outros grupos oprimidos, como mulheres, mulheres trans. E a gente tem sim que sair desse ciclo de invisibilidade. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri